Bom dia, minhas princesas. Mais um dia, né? A presença do Senhor. Mais um dia que Deus nos deu pra nós trabalhar, né? Deu saúde, né? Pra gente estar aqui trabalhando. Luta, problema, todo mundo passa, né? Mas é assim mesmo. A gente vai seguindo e com Deus na frente tudo dá certo, né? Então, meus amores, hoje nós vamos fazer um pezinho de porta. O de hoje é bem simplesinho. Tem uma das meninas que toda vela diz que eu fico falando que é bem simplesinho, mas é bem simplesinho mesmo. A gente vai fazer, sabe o quê? Um espantalho. Não sei se vocês sabem o que é espantalho, mas acredito que saiba, porque até nos livros, né? Nas histórias infantis, mostra os espantalhos. Então, vamos fazer um espantalhozinho hoje, né? Como é que vocês estão? Vocês estão bem, minhas princesas? Graças a Deus, eu estou bem. Eu vou baixar mais a câmera pra ficar melhor. Pra vocês verem melhor. Então, aqui eu cortei, ó, a mesma coisa, gente, todo dia. Mas tem que mostrar, né? Ó, 35 por 35. É um retorno bem certinho, ó, o tamanho dessa tábuazinha que eu tenho aqui, ó. Vou trabalhar assim. Então, aqui eu vou fazer o fuchico, né? O fuchicão pra colocar o peso dentro. Ó, meus amores. Nosso pezinho, né? Aqui eu vou colocar um feltro, viu? Às vezes eu não coloco, mas depois eu coloco. Porque às vezes não dá tempo, mas é pra colocar, viu? Aí, aqui, gente, eu tô bem arrumadinho. Ele tá com uns 800 gramas. É o tanto certo que eu faço, né? Eu cortei o xadrez, ó, pra fazer o nosso... Esqueci até o nome, o espantalho, né? Eu chamo palhaço quando eu esqueço. Aí, gente, eu vou cortar, ó, aqui eu vou cortar mais uma tirinha de tecido. Uma tirinha de tecido, né? Aí eu vou fazer um franzidinho, pouco, pra pregar aqui, ó, que é pra ficar assim pra cima. Pra pregar a cabeça... Ai, gente, desculpa aí. Ó, eu vou franzir aqui, ó. Eu vou cortar esse tecido, vou colocar uma medida pra vocês verem. E aí, eu vou franzir e vou mostrar pra vocês, tá bom, meus amores? Esse tecidozinho aqui que eu cortei, meus amores, ó, tá com a medida de 56, viu? 56, né? 56 na largura. E na altura, tá com 9, viu? 9 centímetros, ó. Aqui, meus amores, ó, eu vou fazer um franzido. Eu vou passar um franzido aqui, ó, deixando mais ou menos uns 2 centímetros, viu? E aqui não tem acabamento. Ele não tem acabamento porque, vocês sabem, né, que quando a gente faz espantalho, né, ele é feito todo de tecido velho, né? Aqui no Ceará, chama de mulambo. Gente, não deixe de se inscrever no meu canal, viu? Continue se inscrevendo, tá? Uma benção, graças a Deus. Que Deus abençoe todos vocês que estão se inscrevendo, que estão inscritos, né? Eu louvo a Deus por isso, porque vocês têm interagido comigo, né? Vocês estão me ajudando, eu sei que vocês estão me ajudando. E também, eu tenho, né, tenho ficado ciente de que muitas pessoas estão trabalhando, né? Então, isso aí, vocês sabem, que é uma coisa que me alegra muito, né? E as que já são inscritas, continuem. Gente, quando vocês estiverem vendo o vídeo, dê um likezinho, viu? Dá um likezinho pra mim. Eu agradeço muito, viu? Compartilha com as amigas, compartilha nos grupos. Vocês que são de fora, de Portugal. Pessoal que são de Luanda, né? Da Argentina, dos outros países. Compartilha também com as amigas de vocês, ok, meus amores? Aqui, meus amores, ó, eu franzi do jeito que eu falei pra vocês, né? Tá tendo uma sombra aqui. Deixa eu... Ó, franzi, deixando, né? É... Dois centímetros. Aí, aqui, eu vou colar, assim, ó. Vou colar ele assim, ó. Que é pra ficar essa parte pra cima. E a partezinha franzida, ó, ela vai ficar aqui, assim, ó. Desfiadinha, porque a gente não faz nenhum acabamento. Minha princesa aqui, tá chovendo muito, viu? Graças a Deus. E... Tá fazendo barulho, né? Mas, barulho da chuva, já falei, barulho bom, né? Barulho de lá. Então, a gente vai aqui, ó. Vou colar aqui pra vocês verem. Pelo menos aqui no começo, ó. Ó, vocês vão colar aqui, ó. Deixando essa partezinha pra cima em pé, ó. Viu? Porque ela vai ficar assim, né? Ó, vai colando aqui, vai arrumando. Vou deixar do queijo, ó. Deixar de arrumando, porra. Negócio aqui embaixoado. E aqui, gente, ó, vocês continuam, né? E continuam com o franzidinho, ó. Viu? Aqui a gente faz mesmo assim. Não mal feito, né? Mas a gente faz mesmo assim. Pra ficar meio bagunçadinho mesmo, viu? Então, meus amores, aqui, ó. É a partezinha que eu preguei, né? Que eu falei pra vocês. Eu fiz tipo um babadinho. Gente, o bom dele aqui, ó. É que não precisa de acabamento. Precisa ser bem feitinho, né? Lógico. Bem coladinho pra não se soltar. Que é um trabalho que a gente vai vender. Né? Pois eu vou usar mais assim. Aí eu dei uns cortes, ó. Uns cortezinhos, tá vendo? Vai ficar tudo assim mesmo. Quanto mais desfiadinho, melhor será. E essa parte aqui de baixo, ó. Ficou assim, ó. Tá vendo? Muito legal. Agora, gente, eu vou fazer a cabeça. Viu? Vamos fazer, né? A cabecinha aqui. Aqui eu cortei a cabeça. Esse... Eu já coloquei vários lados. Mas, se eu não tomar pra ver... Tá fazendo uma sombra aqui. Sobre o... Essa sombra que tá tendo aqui, gente. Deixa eu ver aqui se eu tiro ela. Não tira muito, não. Mas fica longe. Jesus, misericórdia. Já posicionei todo jeito. A sombra é do próprio celular. Né? Que faz a sombra aqui, ó. Sim, gente. Aqui pra cabeça, ó. Meus amadas. Eu coloquei, ó. 26 centímetros. O 26 por 26. E esse é um fuxico também, viu? Aqui, meus amores, ó. Eu enchi, né? Pra fazer a cabeça, ó. Esse aqui eu fechei mais um pouco. Porque ele tava um pouquinho grande, né? Pra não ficar muito grande. Mas, tá? Tamanho tá certo. E aqui, eu cortei de manta, ó. Eu cortei aqui na manta de junta. Essa manta aqui, ó. Eu cortei. Deixa eu medir aqui pra vocês. A altura, né? 19. Aí, a largura embaixo, ó, gente. Na parte de baixo, tá com 12, ó. E aqui em cima, na partezinha de cima, tá com 16, viu? Com baixo 12, em cima 16. Aqui, gente, é pro chapéu. Viu? Aqui eu vou fazer o chapéu. Gente, isso aqui é artesanato puro, viu? Isso aqui. É como o de cearense da gema, né? Então, é artesanato da gema. Aqui eu vou fechar as duas laterais. E aqui, ó. Pra fazer o chapéu, viu? Meus amores, aqui é bem facinho de fazer, ó. Você vai costurando aqui, ó. Por fora mesmo, ó. Que não vai desvirar, né? Porque ele vai ficar assim mesmo, arrupeadinho, né? Então, você vai costurando aqui, ó. Se você, quando terminar, ver que ficou grande os pontos, qualquer coisa assim. Faça mais uma costurinha. Viu? Pra ficar mais segurinha. Aqui, minhas princesas, ó. O chapéuzinho tá feito, né? Ó, costurado, tá vendo? Ó, o chapéuzinho tá feito. Aí, aqui, eu vou deixar assim, uns quatro dedos, ó. E vou marcar bem aqui. Gente, as minhas unhas estão horríveis. Mas, porque eu tô... Da meia pra tarde, eu vou trabalhar pintando umas caixas. E se eu fizer as unhas, trago tudo. E também não tem como colocar luvas. Por conta do... Que queima as mãos da gente. Eu vou usar cola quente. Ó, gente. Aí, aqui, você faz o franzido assim, ó. Cês tão vendo, ó. Faz o franzidinho assim, aberto, viu? Não faz junto os dois, não. Viu? Faz de um lado. Tá vendo, meus amores? Faz do outro. Terminar de fazer aqui, é só puxar. Aí, fecha, né? Pronto. Puxar aqui. Fecha, né? Aí, aqui, você faz o acabamento. Tô trabalhando hoje com a agulha bem grande. Porque eu não achei minha outra agulha. O que você faz, né? Muito legal pra fazer, viu, gente? Muito fácil. E, assim, qualquer pessoa faz isso aqui. Se você não tiver a manta de um, você pode até arrumar aquele saco, né? Aquele saco de açúcar. Que dá pra fazer também, viu? Aí, aqui, gente, é o chapéu, ó. Chapéu. Viu o chapéu dele? Esse chapéu, eu vou colocar aqui, lógico, né? Que vai ser a cabeça, ó. O chapéu vai ser colocado aqui, ó. Na cabeça. Viu? Tá vendo pra vocês verem? Só que eu vou arrumar, né? Vou cortar mais aqui, dar arrumadinha. Pra colocar o chapéu aqui, ó. Na cabeça. Depois a gente coloca a cabeça aqui. Tá bom, meus amores? Agora aqui, meus amores, ó. A gente vai colar. Viu? Vamos colar aqui. Cabecinha dele, ó. O chapéuzinho. Tá vendo? Só que antes de colar o chapéu, eu vou colocar umas tirazinhas aqui, como se fosse o cabelo, viu? Da mesma cor. Do tecido. Um tiro normal. Pronto. Você pega aqui. Fazer aqui pra vocês virem, ó. Fazer uma tirinha aqui, ó. Passar uma colinha. Deixa eu ver a cabeça aqui bem direitinho. Onde é que vai ficar? Aí, ó. Tá vendo? Aí, passa uma colinha aqui, ó. Aí, pega uma tirinha. Aí, vai pegando os tirinhos por aqui. Só pra fazer tipo um cabelinho, viu? Aí, vai pegando os tirinhos por aqui. E aí, vai pegando os tirinhos por aqui. 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 Vamos lá. 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 Olha, gente, aqui eu tô pintando, ó, os olhos eu pintei mesmo com a canetinha, né? Eu vou dar uma arrumadinha nesse, a boca eu tô arrumando e aqui eu fiz o nariz, viu? Aqui, meus amores, ó, o rosto é esse, tá todo pintarinho, tá de chapéuzinho, né? Nosso espantalho. Aí, agora a gente vai colar ele aqui, viu? Vamos colar. Esse cara tá tão bonitinho, gente. Aqui atrás, né, você passa cola e cola essa partezinha desse baladinho pra cima, né? Pregando na cabeça pra ficar bem firmezinha. E aqui na frente, você já prega o contrário, ó. Você já dobra pra cá, pra baixo, que é pra poder deixar o rosto de fora, né? Tá? 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 Olha, meus amores, já tá quase pronto, viu? Aqui pro pescoço, ó, eu vou usar a cordinha de sisal, ó. Coloquei em duas dobras, vou amarrar aqui e depois viro pra vocês verem, né? É só pra dar o laço. Tá bem segurinho. Aqui, minhas princesas, nós terminamos nosso trabalho de hoje, né? E aqui o que eu vou fazer é só colocar, ó, nesse lugar aqui eu vou colocar um botão e se vocês quiserem, vocês podem colocar botões espalhando assim de diferentes cores, viu? Pronto, minhas princesas, ó. O trabalho de hoje tá concluído, né? Eu coloquei um botãozinho aqui, coloquei um botãozinho por aqui, vocês podem botar o que vocês quiserem, porque vocês sabem que a gente, é, esses pantalhos, né? Você coloca qualquer coisa. E aqui atrás, ó, ele tava bem perfeitozinho, coloquei até etiqueta pelote. Tá bem bonzinho, bem feitinho, bem segurinho, ó, a cabecinha. Tá bem segurinha, tá bem segurinha, entendeu? Então, pronto. Minhas princesas, ó, terminamos nosso trabalho. Sempre eu deixo a cabeça igual a minha. Mas não tá, é, não sei o que, acho que é o, a câmara, deixa eu arrumar ela aqui. Ele fica parecendo que tá torta, né? Tá aqui pra ver a boca. Então, pronto. Minhas princesas, terminamos aqui o nosso trabalho de hoje. Esse é o puro artesanato, né, gente? Isso aqui é o artesanato mesmo da gema, viu? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês façam. Gente, isso aqui eu uso muito naquela, no tempo que, é, ai, não sei o que das bruxas. Tem um negócio aí das bruxas. Eu não sei muito bem, né, porque eu não faço essas coisas. Mas, para as pessoas que gostam, eu lembro que quando meu filho morava no Canadá, tinha muitas essas coisas, né, que faziam, enfeitavam muitas casas, né, com abóbora, essas coisas. Então, esse espantalho aqui também é um dos que entra, né, no rol dos enfeites de época das bruxas. Mas, eu fiz, não foi por isso de bruxa, né, porque eu acho bonito, eu acho muito bonitinho. Ele não tinha feito ainda. Gente, eu não tinha feito ele, nem vi em lugar nenhum, viu? Não vi em canal nenhum. Então, gente, muito obrigada por tudo. Deus abençoe. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês dêem bastante like, bastante like. Gente, quando vocês forem assistir, por favor, dê o like. A primeira coisa, quando vocês verem o vídeo, já aperta no likezinho. Não custa nada, meus amores. Vocês estão me ajudando. Eu estou ajudando vocês. Vocês estão me ajudando, né? Porque é difícil. Não é fácil você passar o mês todo e ir trabalhando, né, porque no final do mês, você não, né, não tem nada. Então, gente, muito obrigada por tudo. Mas, eu estou agradecida, viu? Estou agradecida com aquelas que estão me ajudando. Estou agradecida com quem está se inscrevendo. E eu estou muito agradecida com Deus, com tudo, né? Muita paz, muita luz, muita alegria. Até o próximo vídeo. Deus abençoe. Muita paz, muita paz.